Aê, caralho! Aê, caralho! Aê, caralho! Só pra cá, vem falar comigo Me diz, amigo, cê tá fundido Ele é a alma, paz e eterno Para queimar no cão e não tem ferro Eu decido que se você está me amado Eu vou pra vida aqui com o diabo O diabo, só pra cá, vem descuindo o cabelo verde Chante seu rabo, corte seu segredo Aê, caralho! 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 Sabe se você tem um forte Satanás, que aí tem um palhaço Fiquei com o meu, acendi um cigarro Se tem o resto daquela caça Apenas o meu, não, nos dá minha raça Dá-me mais brisa! Apenas o meu, não, nos dá minha raça